Bom pessoal, continuando o vídeo, tá aí ó, o Windows entrando, sem pedir senha, bingo, problema resolvido. Então pessoal, meu nome é Rafael Capitani, sou programador, quem quiser compartilha aí, segue uma dica muito boa, e agora nos próximos vídeos aí vão estar mostrando como é que você recupera os arquivos do Windows, para o Windows entrar, né? Para quem tinha um programa importante, algum documento importante no Windows, que o backup só, um simples salva de documentos não resolve, tem que trazer o Windows de volta. Vamos ensinar como fazer esse milagre, né? Que é recuperar os arquivos, principalmente aquele US Journal, que é a listagem do kernel do Windows. Então a princípio é isso aí pessoal, valeu, muito obrigado. Obrigado.